Criança Feliz Igual a um bando de andorinhas Ouviram Jesus que dizia Vinde a minhas criancinhas Hoje dos céus no aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança feliz Que vive a cantar Alegre a embalar Seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Que a todos conduz Olhar as crianças Do nosso Brasil E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto